Fala meu povo! Lá em 2016, quando eu montei minha coleção da Rihanna, eu trouxe pra vocês o vídeo. Só que a coleção é uma aumentada boa. Pensei em fazer de novo. Bora com uma peça comigo? Vamos lá, vamos limpar isso aqui e vamos começar. Então a gente começa com Music of the Sun. Rihanna novinha, 17 aninhos. Eu não sei se o álbum é pra ser assim ou se é culpa da impressão nacional, mas Jesus Cristo é tudo borrado. Eu vou acreditar que é o nacional que é assim. Rihanna, Music of the Sun. Ele vem com pulmão do Ripley. Here I go again. If it's 11 that you want, you don't love me, I don't know. That lalala. Last sign, waiting to wait, Music of the Sun. Let me rush. There is a flag in my life. Now I know. E o bonus track de Rihanna stick on the Ripley. O meu é um AD, 5500. Compraram em 2016 quando eu fechei a coleção básica dela. Pelo que eu lembro era uma tiragem da época. O álbum C de 2005. Mas a tiragem AD era próxima de 2016. A minha estampa do disco é diferente da que eu já vi muita gente mostrando no Instagram. Por um simples fato, primeiro do nome dela. Tem muitos CD que não tem essa parte branca toda de fundo. Tem muitos CD que é toda amarela com texto branco. O nome dela é legível. Contorno branco. Eu já vi muita variante desse coleção. Bastante. Fazer o que, né? É pra ser um sol, né? O Encaixa é super simples. Um folheto de três páginas só. O crédito das faixas só colocado. E aqui um mini poster. O Encaixa é só isso. 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 O Encaixa é só o nome dela, peito e barriga. Tudo bem que ela só tinha 17 anos, mas dá pra ver o Photoshop aqui básico. Básico, né? Bem carregado, na verdade. A gente passa por A Girl Like Me, que eu acho que é o que eu mais tenho cópias. Porque a gente começa com a Music Pack. Foi a primeira que eu tive. Eu comprei o A Girl Like Me e a Music Pack quando lançou. Tá todo ferrado porque por muitos anos... Eu acho que no primeiro vídeo que eu fiz ele nem aparece. E ele que eu já tinha em mim. Porque eu passei muitos anos fingindo que eu não tinha. Passei anos com ele jogado, largado, numa... Mala de tralha. Guardada no sol. Só que aí eu percebi uma vez, ele é um AA. Oito mil. Assim... Se bem que não é o AA original, mas ele é um AA. Então... A gente guarda. Que custa, né? Ele tem SOS. Kisses Don't Lie Unfaithful. We Ride. Damn Haters. Final Goodbye. Break It Off. Crazy Little Thing Called Love. Selfish Girl. P.S. I'm Still Not Over You. A Girl Like Me. A Million Miles Away. Yes Bonus. If It's Like Me That You Want Part 2. E outro remix de Pounder Replay. O Music Pack, quando funciona, né? O meu não funciona mais. O que eu quero dizer com isso? Ele tem uma trava aqui. Tem um papelão dele aqui. Tá vendo? Isso aqui serve pra frear a bandeja. Só que o meu não freia mais nada. O meu tá soltando a cola. Frear que é bom. Vamos ver se agora deu uma puxadinha. Vai. Ah, vai. Porque era pra vir só até aqui. Ficar preso aqui. Não era nem essa bandeja, na verdade. Essa bandeja aqui eu roubei. Eu roubei essa quando... Aqui veio no digipack do meu Confessions 2 quebrou. Tá vendo? Tá quebrado aqui. Eu tirei essa do Confessions 2 quebrado. Eu vou guardar ele aqui porque eu quero que a gente veja a estampa do disco. Em tese é a florzinha. E ele tem texto aqui. Ele tem crédito ao redor e ele tem texto aqui. Não sei se tá ruim de ver porque... Olha, o CD até que não tá tão ruim com o estado do quadro dele, tá? O único music pack que eu tenho eu nunca mais recomendo esse erro na vida. Em 2016 montando a coleção eu comprei a tiragem de capa escura que todo mundo via. Muita gente acabou comprando porque... Era isso ou nada, né? Só reclamou, reclamou, mas o Universal não corrigiu. Só pra variar. Foi um AG 5500. As mesmas 14 faixas. E olha a diferença da estampa do CD. Querendo ou não, a estampa do CD do Music Pack é bem melhor. Bom, a claridade da capa também, né? Mas a estampa do CD é bem melhor. Porque daqui fica essa mancha esbranquiçada no meio. Eu não entendo nada. E a disposição do texto é diferente também. A fotinha atrás. A gente tem um encarte dele que já é livreto, diferente do Musical The Sun, mas é um livreto só de 8 páginas. Meus créditos aqui. Uma fotinha posta. Meio frouxinha aqui. Final dos créditos pra cá. Querendo ou não, o encarte do Musical The Sun é mais detalhado. Mesmo tendo duas páginas a menos, mas ele ainda é mais detalhado do que esse. Ainda rolava aquela interação do texto estar na diagonal e interar por algumas fotos. Ficou legalzinho. Esse aqui não fez nada disso. E uma vez no Cebo eu dei de cara um... Eu não sabia nem se era nacional ou não se era importado. Não sei. Só sei que eu tinha encontrado uma Girl Like Me numa capa decente e elevado. Aí depois eu fui ver. Ele é o AA original de só 1.100 coques. É o AA lá de 2006. E aí a gente não resiste as comparações. O AG foi mais inteligente no uso da Tarja. Porque o AA botou texto e logotipo aqui embaixo. Mesmo com a Tarja ficando vazia pra cá. Não tem necessidade nenhuma. Só com o executivo e essas coisas pra cá. Que o AG fica. Dá pra ver a diferença da qualidade da impressão da conta capa também. É bem melhor no AA. A única coisa que o AG fez bem foi tacar tudo contra logotipo e texto na Tarja. Só deixando as informações do álbum pra cá. E são as mesmas 14 faixas. A lateral muda um pouquinho de tonalidade. Ainda risco dizer que muda um pouquinho o tamanho do texto. O Death Gem e o catálogo com certeza. Mas o nome dela e o nome do álbum também. E o que é interessante é que a estampa do disco ainda é diferente das outras. Um pouco áspera. Um pouco áspera. Por exemplo, os pontinhos. Mas não tem o texto de nome do álbum. Só tem ao redor a Crest da gravadora. não tem o Rihanna A Girl Like Me em produtores executivos e afins, que até esse teve, e o pior é que realmente a gente vê que são totalmente diferentes um do outro, não é totalmente, é claro, mas em si ainda é a mesma arte, só impressa de formas diferentes, em pontos de qualidade diferentes pensando em lavar isso aqui, ele vai ficar com a aparência melhor que os outros dois, porque ele é o único que é coerente a transição, eu já meti o degradê do amarelo para o laranja esse aqui ficou cheio de pontinho, fica em segundo lugar isso aqui, como uma tragédia essa tiragem AG foi tortura nas nossas vidas embaixo do disco, fotinha de novo é o mesmo encarte, né, tipo aqui impresso, diferença, tonalidade a folha do grampo tá bem mais apertadinho, olha, tá vendo? mais o mesmo encarte a gente passa pro mocinha virou vilã, e ela quer muito que você saia do pé, ela virou vilã eu achei um AD com etiqueta no selo, a etiqueta já estava colada no lacro, então assim, esse dão daqui já estava, até pensei, dá pra passar uma paletinha pra ele, até fiquei com preguiça Rihanna, a nova sensação pop do mundo, incluindo os sucessos que engraçado que esse verde tá impresso por cima do branco acho que se não tivesse não ia dar nunca pra enxergar o verde em cima do branco, então tudo bem incluindo os sucessos, Umbrella com Jay-Z, Shut Up and Drive e Hey That I Love You com Neo Aos 19 anos, ela emerge como uma poderosa e provocante cantora, revista Epoca, em números de catálogo é um negócio que eu levei só por causa da etiqueta ele vem com Umbrella, Push Up On Me, Not to Stop the Music, Breaking Dishes, Shut Up and Drive, Hey That I Love You, Say It Show Me Candy, Let Me Get That Rehab Question Existing, Good Girl Gone Bad e ele é meu porto executivo Jay-Z canso de falar isso sempre, Rihanna é inteligentíssima ela descobre pra quem que ela tinha que dar, quem que ela tinha que usar pra usar de escada, e usou tranquilamente não sei que eu fico chorando eu gosto do título do álbum, que é só no verniz por cima, ficou muito lindo também tem o verniz do nome dela mas o nome dela tá impressa já por conta própria de tinta colorida o nome do álbum não tá só no verniz, lindo pra caramba uma fotinha umas fotinha e um encarço de pôster grande e feito pra sempre né eu adoro esse efeito da foto por cima aqui a gente tem os créditos vindo de Umbrella e aqui repete a foto e aqui repete a foto a good girl bonitinha fica malvada ó lá ela ficou malvada ela é de Londrina velha cara ela é uma boa menina aí ela fica malvada mas ela sempre vai ter o lado boa menina tá vendo? mas ela fica malvada e aqui ela é só malvada tem 19 anos gente essa menina era tão malvada quanto a própria criança de 19 anos provar pro mundo não eu sou mal que engraçada a época da galera a Rihanna tem a minha idade né Rihanna é acho que 6 dias só mais velha do que eu então na época que ela lançou isso daqui em 2007 eu também estava com 19 então aquela coisa do isso mostra pro mundo pra que que você vê aí hoje com 32 a gente olha pra trás uuuuuh nossa malvada ela a gente evolui pro Reloaded e o Reloaded ele teve vários problemas de é... impressão no Brasil surpreende zero pessoas tem tiragem dele que ficou totalmente prato o fundo na época eu achava assim eu só via não colecionava onde eu coleciono hoje então nunca mais vi no dia que eu encontrar um Reloaded com a capa toda prato eu levo só porque eu... eu... acho bonito na época que eu comprei esse eu fiquei feliz que o encontrei da forma certa porque o Reloaded foi desenhado pra ser esse degradê de verde pro finzinho do cinza mas né a gente chama um defeito então pelo menos na edição com defeito mas o Google Goom Bad foi a... segunda coisa da Rihanna que eu tive na vida porque eu tive o DVD desse show quando lançou mas eu comprei esse daqui quando eu morava em Goiânia o nome serve 2012 ou 13 na FENAC do... Shopping Balamboyant já disse isso já fiz essa piada eu vou fazer de novo ele é um AN-500 ele vem com as mesmas 12 faixas da versão normal Umbrella push up don't stop the music breaking dishes shut up and drive hated I love you say it so me candy let me get there you have a crash no existing Google Goom Bad ele também vem com Disturbia think about music fizeram muito sucesso super justificaram e If I Never See Your Face Again achei que eu já sei If I Never See Your Face Again que eu moro um Five Feet Rihanna e... não tem mais o efeitozinho bonitinho de verniz só é falhado o texto vai ficar... brilhoso contrastado com o preto e o nome dela todo em vermelho que é o que tá na capa e tem o nome das faixas aqui espremidinho as coisas e faixas mas o resto da arte gráfica eu acho que é a mesma coisa não, eu acho que as fotos mudam é, o post dele passa a ser deitado aqui só tem a menina boa que vira má não tem a foto repetida mas é a mesma foto mas é a mesma foto é, ele não tem foto nenhuma no eixo no caixa dele o que foi desejado com isso daí The Remixes Rihanna e a Good Girl Gone Bad eu adoro a capa assim que é remix tanto que um titulo repetido e repetido e botar ela na mão ninguém só virar de lado só virar de lado não bastava foi americano mas eu não não comprei ele sabendo não eu comprei na gringos é meio idiota falar que não sabia mas eu sou da loja esse eles vendem nacionais também é uma eles avisam no site da época não tava nada dizendo que era importado pra dizer que era o CD que eu achei internacional ele vem com remixes de Umbrella Disturbia Shut Up and Drive Don't Stop the Music Take a Bow Breaking Data Just Hate That I Love You Crash No Existing Pusha Call Me Do Girl Gone Bad Say It Umbrella de novo e aqui a estampa do disco é igualzinha ao reloader agora em vermelho título escrito só que ao invés de ser vazado realmente já é texto branco as mesmas fotos e o posteizinho é menor Não são as mesmas três fotos foram as mesmas três fotos só isso por um lado fico admirado que a pessoa consiga lançar o álbum três vezes com o mesmo ensaio sem botar uma foto de diferença tudo bem Good Girl Gone Bad Live E eu comprei na empolgação quando lançou O meu é um AA 15.000 E realmente é a da era que lançou Até então eu gostava muito de Rihanna Eu não tinha nada dela, mas eu gostava muito Eu conheci a Rihanna Em Ponder Ripple em 2005 Antes mesmo de parar em Doutor Doleiro Eu já conheci Ponder Ripple Eu já gostava Então eu comprei o DVD Feliz Aço Porque era o álbum que estava fazendo sucesso Com as músicas mais famosas Dos dois primeiros no show ao livro Jesus Cristo Tem que ser muito só pra gostar desse show Na verdade comigo tem o efeito contrário Eu parei de acompanhar ela completamente depois disso Ele tem Ponder Ripple Break It Off Let Me Rehab Breaking Dishes Is This Love Is This Don't Lie Scratch S.O.S. Igor Gombad Hate That I Love You Unfaithful Sell Me Candy Don't Stop The Music Push Up On Me Shut Up And Drive Crash Next This Thing E Umbrella De Monty Para a graça da Ciclope Chorna Realmente ela melhorou muito o vocal dela E essa aqui Olha Olha as chuvas de Peter Viena que eu ganho com Bad Live Eu troquei essas coisas, escolher a Aspera Eu troquei em prol da visibilidade, da arte do fundo Troquei... O que foi isso na capa então? Troquei Eu vou sinceramente trazer ele aqui pra frente Incluindo sucesso... Viu? Eu tenho etiqueta dele até hoje Incluindo sucesso, show up and drive Eu sou essa, um faithful, Hay That I Love You E o hit número 1 no mundo, Umbrella E mais no comentário e vídeo surpresa 5.1 Surround Sound também disponível no novo álbum Google Go On Bed Reloaded Eu queria sair antes... Eu sei que pode ter vídeo por último... As coisas nem fecha né? Catinhas do show... Pelo menos as fotos são novas né? Cara de sufrido... Devia tá ouvindo a voz dela voltando um pouco... Finalmente a gente muda de álbum, a gente passa pro Rated R O Oitador tem o registro da... Pior momento de sufrido que eu tive na vida... Um dia Rafa chegou em casa... Na tela do celular dele, eu só vejo que eu te amo... Eu fiquei... O que ele tava filmando eu te amo? Era a música que ele tava ouvindo... Tá vendo? Um nome desse... Ele tem Madhouse, Wait Your Turn, Hard, Stupid In Love, Rockstar 101, Russian Roulette, Fire Bomb, Rude Boy, Photographs, B4L, Te Amo, Code Case Love, The Last Song... É um negócio de sábado não, achei chato e feitocão... Eu sempre achei né? Desde que lançou... Comprei na esperança de... Anos se passaram, vou ver ele vai ser legal... Não... O meu é um... A... F... 5500 O encarte dele é fantástico... Os encartes da Rihanna daqui pra frente... Ainda tem um álbum no meio... Mas a gente vai ver muito encarte bonito... Até agora a gente não viu muito não, mas a gente vai ver muito encarte bom daqui pra frente... Muito encarte coerente... De acordo com a ideia do álbum... Eu acho que 28 páginas gente, olha que lindo, 28 páginas! Que lindíssima as fotos... E o que é engraçado é que... Ele firma muito mais a ideia... De... I'm not a girl... I'm already a woman... Do que vou ver como um dado... Toda parte grafica dele é fantástico... O que eu gosto dele graficamente eu não gosto de ouvir... Também teve remix... Foi o último graças a Deus... Rated R Remixed... E eu gosto do efeito na capa original... Ele vem com remixes de... Mad House... Russian Roulette... Rock Cell 101... Wait Your Turn... Photographs... Rude Boy... Hard... De Pharrell... Firebomb... Super In Love... Ele é um AA... 5000... E eu consegui AA... Lacrar em 2016... Seis anos em torno do lançamento... Desde 2010... Eu lembro... Nem acreditei na minha sorte... Quando eu encontrei... Gosto muito mais desse disco azul... E óbvio que a gente não vai fazer 28 páginas... Para um álbum de remix... Pelo amor... Ele tem 8 e fique feliz... Ainda para um álbum de remix... É um encarte muito bom... Muito menor... Do que outros álbuns de remix por aí... Claro que a queda do lado normal... Para isso é gigante... Mas a gente tá falando de remix... Sejamos francos... E ele ficou muito bonito... Loud... E Ronald McDonald... A época que... Que nasceram todos os memes... Onde Alcione era o produtor da Ariana... Até hoje o povo sofre para achar o Loud... 100% tiragem imitada... Eu lembro que em 2016... Foi chato de achar... Eu achei um AE 2000... Em uma loja... Não era bem ser... Na loja mesmo... No Santos do Rio... E foi caro... SNM... Qual é o meu nome? Queria, bora para... Que fã... Que fã... Que briga do mundo... O cargo na california... O reintrego do mundo... É complicado... Aqui já tem vídeo de Nicki Minaj... É complicado... É complicado... Comprei índios e me encarte pobre Sei que poderia ter muito tecido ali, o espaço é ótimo nessa festa O encarte é pobre, o encarte tem 16 páginas, calma aí, volta lá O encarte não é pobre não O encarte é muito bom, não precisa de passagem Bonito, coerente, filtro aplicado em todas as páginas Um monte de foto pra todo lado É um bom encaixe Gente, de onde a gente tinha ideia de que o encarte de lado era ruim? O que eu parlo na cabeça? O que eu filmei no dia? Eu não fumo nada não Que substância que eu ingeri? É um bom encaixe, 16 páginas, muito bem apresentado Tem a Lalturga, mas a Lalturga demorou a lançar, então a gente vai ver a Lalturga lançar de fato Porque aqui começa a zona de álbum da Rihanna, né? Eu acho que ela fez tanto álbum que ela desistiu Em compensação, mas tá 4 anos sem fazer nenhum Ela ficou... 4? Ela ficou de 2012 a 2016, agora ela tá mais 4 sem fazer Sem lançar Ela prometeu álbum pra 2019, todo mundo acredita que ia lançar Ela não sobe de foto, maravilhosa Ela é de 20, fantástica Trollou geral A gente tem o Talk The Talk Standard Eu achei ele no Sebo E o Jantinho Deluxe, eu comprei esse tempo só pra fechar a coleção Ele é uma 15 mil E ele tem o nome das faixas, né? Ah, beleza Tu dá o nome? Onde você já viu? Nós encontramos o amor A Dr. Talk Focam-ness, amarelo Eu espero que pra vocês a se valer uma lição boa mas pra mim ela tá... Eu tô o... Tô duro pra tentar dizer... O que o que consegue? Birthday cake... Birthday cake, we all on love Drunken love Rock me out Watch and Learn farewell Ok. Bonita a foto. Achei fofinho. Ah, tem traquinho. Tem postezinho. Postezinho para edição standard. Chique. São os créditos das faixas, né? São os créditos das faixas. Acho que é legal ter botado o postezinho, é legal. Ainda mais que ele chegou para mim no sebo, né? Eu queria ter jogado foto. Encaixa a versão standard. Foto em foto. Doze páginas. E a gente passa para o Top Deluxe. Eu gostei mais da capa do Deluxe. Raro acontecer de eu gostar mais da capa do Deluxe. Nesse caso aqui eu gostei. Uma sujeirinha na testa dela. Claro que em termos de proporção veio com o negócio do microscópio. Está me incomodando. Não saiu. Não quer sair. Toc The Talk. Na de cá. Eu acho legal que está escrito Toc The Talk. Nas duas abas. Na de cá está aqui bonitinho, fininho. Que não dá para ver porque a luz não deixa. Brilhando a Toc The Talk. E na de cá igual a versão standard. Não tem nome das faixas. Já começa a palhaçada. A gente vai botar nome. E essa edição Deluxe tem muita foto a mais. E tem faixas a mais. Adoro a coisa de jornal. Toc The Talk. Toc The Talk. E a gente tem essa primeira aba fechada. Tem foto. O que eu acho legal que botaram a aba assim. Poderiam não ter botado. Poderiam ter feito só com 3. O que mais tem por aí é só o Spectrum de 3. Mas fizeram com 4. Nessa primeira aba. A gente tem. Fotinha da capa Deluxe. Só com copyright. Foto da standard. Não tem nada escrito. Sem o nome do álbum. Sem o R. E o postezinho de crédito. Com a foto da Deluxe. E ele tem né. Vai além de farewell. Ele tem red lipstick. Do your thing for in love. Tem 14 páginas da versão 11. E aqui o mesmo. Aqui eu reparei que tá escrito. Edition number 6. Fiquei com medo de existirem 6 postes. Talvez eu tava pensando. Eu já sei o que foi que a pílora aprendeu. Mas o logotipo que tá no postezinho lá da standard também tá escrito. Edition number 6. Então provavelmente deve ser a edição número 6 do logo. E algum estagiário. Esqueceu de apagar. Na aba de cá. A gente tem. Um encaixe de fotos. Um negócio que eu fiquei decepcionado. Que ele não é tão maior assim né. Tudo bem que tá cheio de fotos espalhado pela embalagem. Isso é uma vantagem. Mas em compensação ele só tem 16 páginas. Ele só tem. Uma folha a mais. 4 páginas a mais. Do que. Um caixa da standard. Tem fotos totalmente diferentes. Não sei se 100%. Mas. Desmarcador a maioria. Como que você não sabe de 15%. Você acabou de olhar pro outro. Eu não lembro mais. Eu já esqueci. E na aba de cá. A gente tem. O disco. Que a estampa é a mesma. Isso que eu acho engraçado. Que a estampa seria a mesma. Quando eu comprei. O standard no sebo. Eu achei o standard. Assim. Eu já tinha visto o Deluxe. Deixei por lá. Porque eu já tinha. E eu vi o standard. Quando eu fui ver. O standard estava sem disco. Conhecendo o dono do sebo. Como eu já conhecia. Me bateu um estalo. Dois que ele recebeu. Ele recebeu a Deluxe sem disco. E como a estampa é igual. Ele está tentando. Vender a Deluxe. Aí eu pedi pra ele botar pra outro carro. Aí eu mostrei pra ele. Esse CD só tinha 11 faixas. Ou tinha 14. Então o CD era da standard. Não era da Deluxe. Ele botou o CD. Não dá de volta. E me vendeu o standard. Porque eu não ia conseguir. Me vender. Ah. Deluxe. Então alguém ia assistir essa feita aí. Unapologetic. Passei anos achando que a cara dela era fat. Hoje eu sei que é love. Hoje eu sei enxergar love. Mas ainda parece fat. Ainda parece um A minúsculo. Aqui vem só um T. Isso aqui. Traço aqui. Sei lá. Porque a letra é feia. Essa é a coisa da capa. Esse é standard. Tem listagem das faixas. Ele é um A 15 mil comprado no Cebo também. Fresh off the runway. Diamonds. Nub. Put it up. Love. Não, não é love. Love. Song. Jump. Right now. What now. Stay. Nobody's business. Love without tragedy. Mother Mary. Get it over with. No love allowed. Lost in paradise. Essa foto de Kiko é péssima. Tem gente que fala que ela tá tão linda nessa foto. Como é que eu vou ficar linda com esse bando? Ok. Ela tá linda na foto. Pronto. Vai acontecer aqui. Fuck apologies. Fuck your apologies. PH. A gente fala fodeu com PH e dos Ds todinho. Rihanna in apologetic. E o gosto legal da standard é esse. Porque a standard te ensina a posição certa de guardar o disco. Porque quando você olha só pro CD. Fica parecendo... Realmente é difícil entender qual era o traço. Hoje eu enxergo bem que eu já entendi o que que é. Mas eu nunca consegui entender qual era o traçado. Então eu acabava guardando ele assim. Com o texto pra cima. Aí depois eu fiz ver que é um desenho dela. Então a ideia é ficar certo e junto. Aí você acompanhando aqui. Onde o traçado continua. E ele fica assim. Então você tira a mesma coisa. Ele tem encarte bom. Dezesseis páginas. Aqui os péssaros dos Paisers. Aqui os péssaros dos Paisers. Ali é o livro 14. Tinha um A-Vinte mil. A queira no que? A A 15. Engraçais... A Deluxe saiu com umas próprias questões. Ele mesmo, né... Sendo mais cara. Porque tinha DVD. Sendo mais cara mesmo! O que foi? Não entendendo das faixas, né? Você compra porque você gosta da Rihanna. A etiqueta, edição deluxe, novo álbum de Rihanna, incluindo o sucesso Diamonds, mais no DVD de 21 minutos, incluindo trechos do show Live at the O2 de Rihanna em Londres. Por isso que eu não mostrei o DVD da Lauda até agora. Primeiro que eu não mostrei a gente perdendo muita coisa. Segundo que ele só foi lançado depois de Anacola Jetsa. A turnê do álbum 5 está vindo promovida para lançar no CD7. A gente, realmente ela atropelou muito, né? I wanna be found. Eu tinha que comprar esse até aqui. Tá escondidinha, mas tá aqui. E ele tem, se não me engano, 28 páginas. Um cart muito bem feito. Ele tem 32 páginas. Não é 28, né? Ele tem 32 páginas. Isso para o nacional conseguir enfiar 32 páginas num papel que não estraga, hein? Eu tenho ele desde 2014. São mais de 6 anos que eu tenho ele, pelo começo de 2014. E não estragou até hoje a botão do tirano. Muito bem traduzido. Eu confesso que se eu pudesse, eu compraria o importado deluxe dele que vem na embalagem alta, igual ao do Ant. Mas eu nunca consigo ter certeza, porque o antes deluxe lá fora só tem de uma forma, né? Esse aqui tem das duas. Tem no Dual Case e tem na Cumpridona. Eu nunca consigo ter certeza do que é, então eu nunca consegui comprar. Também, importar em 2020 o real de valorizar desse jeito, ninguém importa nada, né? O que menos ninguém se importa com o real. Basta mais deixa. E é um deveria decepcionante em termos de apresentação. O espaço tá aqui pra botar o texto, mas não botaram. Onde você sabe só tem isso? O Google Gone Bad tinha pôster, encarte, 4 páginas abrindo. Tinha impressão do verso. O laudo tem nada. Nada, nada, nada. O espaço da tiragem tá aqui, mas não botaram. Botaram ela aqui, né? Será que as primeiras minhas pitas aqui? O meu é um AQ3000. Vendeu bem, né? O show da laudo faz sucesso, né? O laudo fez sucesso, então não adianta aqui onde que não. Mas o DVD mal apresentado é. E pra falar em DVD, a gente tem o último DVD oficial, que é o 777, 7 Country, 7 Days, 7 Shows. É o documentáriozinho da promoção do Unapologetic. A tour documentary. Não é um AQ15. Não sai em 2013. Engraçado que você vê a diferença da coisa, né? Não sai em 2012. Eu comprei os dois em 2016. A AQ. Quando a gente olha por dentro, é o mesmo, bosta, não tem nada. Só tem o disco. O mesmo mal lançamento da laudo. Tá, quase acabando. A gente parte pro single de Bitch Better Have My Money que eu mesmo fiz. Um dos primeiros singles que eu fiz pra testar o molde. Ele tem a versão de estúdio de Bitch Better Have My Money. O Don Corleone Dance Hall Remix. GTA Remix. Michael Woods Remix. Rehab Remix. Instrumental version. Aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis faixas. Faz um maxi single. Obrigada, Bitch Better Have My Money. A contracapa é feita com a foto da capa. Esse estilo de três cortes diferentes da mesma foto. É a peça que eu gostei. Na lateral, o nome dela tá aqui pro pontinho. Aqui, só o braile do nome da faixa. Eu não vou terminar o vídeo com item extra-oficial, não. Então, eu vou pular um anti rapidinho. E eu vou mostrar a turnê do anti. Que lançou nesse extra-oficial. Rehab Remix. Made in America. Que eu comprei porque era turnê do anti. Lançado, pelo menos. Pelo menos é algum show, né? Gravado oficial, lançado. You can stay. Love the way you lie. Woo. Sex with me. Birthday cake. Put it up. Numb. Bitch Better Have My Money. Good night, Gotham. Consideration. Live your life. Run this town. All of the lights. Umbrella. Desperado. Man down. Good boy. Work. Take care. We found love. How deep is your love. Where have you been. Need a me. Same mob mistakes. Take diamonds for 5 seconds. Love the brain. It's a battle. Meu, uma B. 15 mil. Bom, o lançamento é melhor do que os dois livredes anteriores que a gente viu, né? Pelo menos ele tem impressão no verso, crédito das faixas e fotos diferentes da capa. Eu gosto. Ele é bem apresentado. E a imagem do show é boa. Agora a gente parte pro anti. Eu tenho um nacional e um europeu. Engraçado que o nacional, eu comprei ele por 90 e tantos reais quando ele lançou em 2016. Eu me sentia riquíssimo. Eu me sentia a Carolina Ferraz, rica com o cameraman da Globo no meu quarto. Milionária que eu me sentia. Como um antinacional. Mesmo que eu tava com a embalagem errada. Mas eu me achava. E com direito. Foi antes dele entrar nas promoções. Bem antes. Foi realmente como lançou. Ah, não foi nem com nada. Eu tava na livraria culto. Eu acho que aconteça essa joia no vídeo lá de 2016. Eu tava na livraria culto. Eu sei lá. Com o Rafa na época. E a gente ia comprar um monte de coisa que nada era exatamente importante. Nada tava assim. Um como eu quero. Quando a gente viu o montão de que a gente ia levar pra passar um do anti. E nada da nossa modalidade que a gente realmente quisesse. Aí a gente pensou. Aí ele falou. Ah, eu por mim largo isso aqui e tudo. E gasto esse mesmo valor no anti. Daqui vai gastar mesmo. Gasta uma coisa que a gente vai levar. Foi o que eu fiz. Levei o anti. Porque foi o que eu fiz. Já o anti europeu. Eu comprei ele por, sei lá. 3 libras. Em 2018. Não foi nem tão tempo depois de 5 libras. Em 2018. Foi em agosto de 2018. Por aí. Eu sei que em outubro ele já tinha chegado. Não demorava já enviado pela imparça. Foi em outubro mesmo que eu tinha comprado. Setembro no máximo. Eu comprei o europeu só pra ter ele na embalagem certa. Porque o tamanho muda. Né? E o que mais faz diferença é o quadro, né? Porque o quadro fica um quadrado. A etiqueta muda de tamanho. Num picadinho de tonalidade também. Mas o texto é mesmo. Rihanna anti-deluxe with three additional songs. Tem relevo no braile. Tanto nacional quanto importado. Tirando o tamanho é a mesma coisa. Tá vendo? Na aba de cá. Em cart. A gente tem uma coisa que o europeu não tem. Que é um folheto com o nome das faixas. Porque o anti não tem nistagem de faixa em lugar nenhum. Menos aqui. E ele tem. Consideration. James Joint. Que se better. Work. Desesperado. Who needed me. Yeah I said it. Sem meus mistakes. Neverending. Love on the brain. Higher. Ghostfield. Queen of Gotham. Pose. Sex with me. Que é a versão standard. O encarte dele. É um pouco diferente porque o encarte do europeu. É comprido. Então quando você vê os dois. Você repara que. Embora a arte seja a mesma. Rolou um corte. Encaixa de 20 páginas. Em papel de boa qualidade. É bom. É. Mas eu acho que. Em quatro anos de intervalo. O encarte ainda tem a mesma vibe. Dando apologetic. E a mesma vibe do talk the talk. Eu já fico um pouco meh. Go to RihannaNow.com. Flash music. For a complete list. Toma bom credits. E aqui a gente tem a mesma coisa. Só que. O tamanho. O tamanho. Que foi desenhado para ser. Né. Por isso que eu falo. Que eu queria. Encontrar o Anapologético Deluxe. Nesse tamanho. Eu queria que ele encarteia de 32 páginas. Assim. Mesma coisa. Mandando você ir para o mesmo lugar. O disco. Ela tem o poster. Eu vou mostrar o poster. Mas o disco. Rola uma diferença. De tonalidade básica. Eu não sei. Nem se o vídeo vai poder mostrar isso. A compressão de cor da câmera vai aparecer. Se até chegar no YouTube. Ainda vai estar aparecendo a diferença de tonalidade. Eu duvido muito. Eu acho que para o vídeo. Os dois vão aparentar. Ser exatamente a mesma coisa. Ou vai ter alguém muito doido. Falar. Jogando que vai estar vendo diferença. Mas. A olho nu. O europeu. Ele é. Mais branco. Enquanto o brasileiro. Ele é. Um pouco mais puxado para o gelo. A gente está falando de diferenças de tonalidade. De branco. Então. Eu queria que apareça. Em câmera. É pede demais. Rola um. Aqui. Pequenininho. Westbury Road Entertainment LLC. Distributed by Rock Nation Records. Minúsculo aqui. Desse cantinho. Só isso aqui. Está vendo? Dá para ver na luz. Só isso. Tem mais nada. Enquanto o nacional. Tem o texto quase fechando o círculo. Deixa eu esperar. Essa tiragem também. O que tem a diferença do pôster. É bom que eu posso tirar os dois sem a menor preocupação. Porque o tamanho não tem como confunde uma coisa com a outra. Porque o pôster também muda de tamanho. É a parte mais inacreditável. Vamos abrir o grande primeiro. Aqui o relevo já não é relevo. É bem rígido. Então não sei se um cego seria ideal. É a mesma arte. É o mesmo texto. Só tem um tamanho diferente. O nacional. Eu acho que ele poderia ter sido feito o mesmo tamanho e ter sido dobrado diferente. Porque o nacional. Aqui. A diferença de tamanho. Também a tonalidade do texto. A largura é um pouquinho diferente. E aqui realmente é um corte. Porque aqui o balão. O balão vem já bem acurraduado aqui para cima. Que ele para quase no meio do balão. E para baixo. A mão dela está. Um pouco mais distante do fundo. Enquanto aqui já está mais próxima do porta do papel. Honestamente. Pelo valor que eles cobraram. Quando lançou. Eles deveriam ter feito a embalagem grande. Agora o interessante é pensar que. Enquanto o nacional. Foi a fortuna. Que virou meme. Eu não paguei nem 20 reais. No europeu. Que é feito da forma que tem que ser. O curioso é que eu tenho dois antes na coleção. E nenhum deles é standard. Os dois são deluxe. Eu cogitei já comprar o standard de uma vez. Mas eu nunca achei. Um preço. Vou levar só para fechar a coleção. Até porque o standard nacional. Ele tem a mesma embalagem. Então. Que diferença que ia fazer. Na prateleira. Se fosse standard ou deluxe. Pessoal é isso. Essa é a minha coleção da Rihanna no momento. Finalzinho de 2020. Se você quiser aumentar. Ela vai lançar coisa nova. Até a próxima. Tchau. Tchau.